Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de recheio! Êêê! Muitas palmas! Eu sei que vocês amam receita de recheio e hoje eu trago essa receita desse recheio de coco, que é perfeito pra bolo prestígio, né, gente? Mas, ó, assista até o final porque tem diquinhas, como sempre. Vou mostrar quanto pesou, pra bolo de quantos quilos você vai conseguir aí confeitar e usar essa receita. E é claro, você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, toca aqui no sininho pra receber notificação de todos os vídeos e, por favor, assista todos os vídeos. Você vai me ajudar bastante! Mas vamos deixar de conversa afiada e bora pro vídeo! Bom, gente, pra começar, vou colocar duas caixinhas de leite condensado numa panela. Eu procuro usar panela de fundo mais grossinho. Aqui, no caso, eu tô usando a de pressão. Vou colocar agora duas caixinhas de creme de leite, essas de 200 gramas, tá? E aí a gente vai misturar bem. Gente, é muito fácil fazer esse recheio e ele fica bem firme, bem saboroso. Agora eu vou colocar 300 gramas de coco ralado. Pode ser o com açúcar, pode ser o seco, sem açúcar, o fresco, o da sua preferência, tá? A gente mistura e agora vamos levar ao fogo e cozinhar em fogo médio pra baixo. Baixa aqui um pouquinho o fogo e mexendo sempre. O que eu sempre mostro pra vocês, que é uma dica que eu dou, você tem que passar a colher no meio e nas laterais, porque quando ele começa a cozinhar, ele pode, esses que ficam na lateral, sem você mexer, pode queimar. Então, passa sempre no meio e nas laterais. Ó, gente, ó, já reduziu bastante, tá vendo? E pra eu saber o ponto certo, ó, eu derrubo aqui e o montinho, ó, ele não afunda. Ele tá bem parecendo uma massinha mesmo, ó. Então, agora aqui eu vou desligar o fogo e vou colocar no recipiente pra esfriar. Bom, gente, aqui, ó, eu vou colocar nesse potinho. Esse potinho aqui, gente, tô colocando nele porque ele aguenta alta temperatura. É aquele que vai no micro-ondas, tá? Você põe num de vidro, um de que resista a temperaturas altas. Vamos ver quanto vai dar aqui de recheio. Raspa bem, ó, deu 1,212 kg. Essa quantidade de recheio vai dar aí pra você rechear um bolo de 20 cm, duas camadas de recheio, tá? Vai dar uns 2,5 kg. Vai depender muito da densidade da massa também. Mas é aproximadamente isso. Agora aqui é muito importante você cobrir com plástico, com aquele papel filme, encostando no recheio, tá? Se você tiver muita pressa, leva pra geladeira por uma horinha só. E depois você deixa ele terminar de esfriar em temperatura ambiente. Se você não tiver pressa, deixa em temperatura ambiente aí por algumas horas e aí a gente recheia o bolo. Bom, gente, ó, ele já esfriou. Eu vou mostrar aqui, ó, a consistência que fica. Olha isso. Ele fica firme e ao mesmo tempo bem cremoso. Eu vou rechear um bolinho agora e vou mostrar pra vocês. E aí, o que achou do vídeo de hoje? Deixa aqui um comentário do que você achou desse vídeo. E assista o próximo vídeo que eu vou usar esse recheio e um bolo pro dia dos pais. Um bolo aí super maravilhoso que eu tenho certeza que você vai gostar. Me siga nas redes sociais, lá no Instagram e no TikTok. Espero vocês por lá também. Obrigada pela companhia até aqui. Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!